Música Namastê, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. Ontem dia 2 de abril, comemoramos o dia mundial de conscientização sobre o autismo. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2007 para conscientizar as pessoas sobre essa questão. Há muitas pessoas que não têm conhecimento sobre esse tema e por isso não sabem que diagnosticar precocemente o autismo ajuda a melhorar as habilidades sociais e de comunicação da criança. O transtorno do espectro autista, TEA como é conhecido, afeta a comunicação e a capacidade de aprendizado e adaptação da criança. Por isso, é importante estarmos atentos ao seu desenvolvimento, principalmente quando se está em atraso. As etapas do desenvolvimento infantil, consistem em certos comportamentos ou capacidades que se esperam em determinadas faixas etárias. Por isso, é importante explicar que essas fases podem acontecer mais cedo para umas crianças do que para outras, mas uma variação de tempo excessivamente grande pode significar algum distúrbio em seu desenvolvimento. Para esclarecer mais sobre esse assunto, o balaio de ideias traz a fonoaudióloga Olívia Silva e Silva. Olívia, o pessoal conhece o autismo como sendo o transtorno do espectro autista. O que seria esse transtorno? Isso. O transtorno do espectro autista ou TEA, ele atareta prejuízos na comunicação social do sujeito, da criança, do jovem, do adulto e também alterações comportamentais. Então, seriam dificuldades nessas duas áreas, nas sociocomunicativas e nas dificuldades comportamentais. No caso, tem alguma forma de diagnosticar quem tem o autismo, através de análise de comportamentos ou o diagnóstico somente através de avaliação médica? Esse diagnóstico, o diagnóstico, quem realiza o diagnóstico do TEA é o médico, ou o neurologista, ou o neuropediatra, ou o psiquiatra, ou o psiquiatra infantil. Mas eles precisam, geralmente, em alguns casos, de uma equipe para auxiliar. Então, se essa criança já passou por intervenção fonoaudiológica, por avaliação de uma fono, de uma terapia profissional, de um psicólogo, esses relatórios irão auxiliar o médico nesse diagnóstico. Porque o diagnóstico do TEA, ele não é realizado por imagem. Então, a criança não vai fazer com a tomografia, ou uma ressonância. É um diagnóstico clínico. Então, o neuro, ele vai ter as informações ali, clínicas, do comportamento da criança. E se essa criança já realizou alguma avaliação, os relatórios irão auxiliar para fechar esse diagnóstico. Existe algum tratamento, para quem tem o autismo, pode-se chegar à cura? O mais importante no técnico é a intervenção precoce. Então, mesmo se o médico tenha dúvida ainda, olha, ele sempre irá direcionar essa criança, essa família, para uma intervenção precoce. O que seria essa intervenção precoce? A intervenção precoce seria a intervenção do fono, do terapia profissional, do psicólogo. E sempre importante dizer que essas intervenções serem embasadas na análise do comportamento. que é uma ciência aba, que ela tem pesquisas e a ciência, ela é comprovada que ela realiza um melhor prognóstico dos casos. Então, se o fono de óculos, se o terapia profissional, se o psicólogo tem essa formação também, com base na análise do comportamento, facilita esse processo de intervenção. Na sua opinião, qual a importância da conscientização do autismo? Esse dia é muito importante, o dia 2 de abril, que comemora-se o dia da conscientização do autismo, porque muitas pessoas não têm informação. Às vezes a criança tem uma traga de sal, um contato visual que não é de qualidade, tem um brincar muito pobre, que a criança não utiliza a imaginação. E pessoas que não têm o conhecimento da área, orientam essas mães para que é normal, para esperar o tempo da criança. E não existe isso, de esperar o tempo da criança. Nós temos os marcos do desenvolvimento, nas várias áreas do desenvolvimento infantil, para mostrar a importância dessa intervenção precoce. Não apenas no pé, mas também em outros transtornos do desenvolvimento. Mas esse dia é fundamental para que a comunidade, para que toda a sociedade tenha conhecimento sobre esse transtorno, que tenha aumentado cada vez mais os diagnósticos. Então, é de suma importância o conhecimento, o diagnóstico e a intervenção precoce do escado. Caso o alcoomânico, ela não suspeita, né, que o seu filho tem um autismo, tem alguns sinais, alguma coisa que ela pode estar observando para saber se realmente aquela criança tem um autismo? Muito importante essa pergunta sua. Porque, como nós falamos das áreas sociocomunicativas, o que seria isso? A dificuldade na comunicação e na interação social. Então, é uma criança que apresenta atraso de fala. E ficarmos atentos, não somente à fala, mas às questões de linguagem. Como que essa criança se comunica com o outro? Quando ela necessita de ajuda, de algo com a mãe ou com outros parceiros comunicativos, como que essa criança realiza esses pedidos? Como que é o contato visual? Muito importante durante a comunicação com o outro. A questão da atenção compartilhada. Se eu quero essa flor, eu vou olhar para você, olhar para a flor, fazer aquela triangulação do olhar. E esses sinais de atenção compartilhada, de triangulação do olhar, são observados nos bebês, desde a partir dos nove meses, aproximadamente. E a criança com tele tem muita dificuldade, tanto no contato visual, quanto nessa atenção compartilhada. Olhar para o objeto, olhar para o outro. Também as questões de imaginação. Como é o brincar dessa criança? É uma criança que ela consegue utilizar a imaginação, fazer de conta que essa caneta é um avião, fazer de conta que a caneta é um trenzinho, usa a imaginação ou não. No TEC a gente percebe que são crianças que às vezes gostam de infederar os brinquedos, ou então utilizam esses brinquedos de maneira estereotipada, fazendo movimentos que não têm função. Nós chamamos dos movimentos estereotipados, não é? Então são muitas questões aí do desenvolvimento infantil que a família, a escola já consegue perceber e fazer as encaminhadas necessárias. Porque a intervenção precoce, ela muda a vida de uma criança e de uma família completa. Nós já vimos vários filmes sobre o autismo. Aqueles filmes, eles realmente retratam uma pessoa que tem esse transtorno? Sim, os filmes retratam, mas é importante colocar que nenhuma pessoa com autismo, com transtorno do espectro autista, será igual a outra. Porque no autismo nós temos três níveis de suporte, de acordo com a última classificação do DSM-5. Então é o nível de suporte 3, que são crianças que precisam de um, de muito suporte, de um suporte substancial. O nível 2, que são aquelas que necessitam de suporte substancial. E o nível 1, daquelas que necessitam de pouco nível de suporte. Todas essas têm dificuldades nas questões comunicativas sociais e também nas áreas comportamentais. Mas é importante destacar que aquela criança que foi retratada em um filme, não será igual às outras crianças. Porque eles são únicos. Tanto que nos programas de intervenção da equipe que atende as crianças, são planejamentos terapêuticos únicos, direcionados para aquelas habilidades, potencialidades que a criança tem, e também para aquelas dificuldades relacionadas à interação social, às questões comunicativas e comportamentais. Hoje nós aprendemos juntos sobre o transtorno do espectro autista e como é importante estarmos atentos. Portanto, não leve sempre ao pé da letra aqueles velhos conselhos de que devemos deixar a criança no seu tempo. Muito pelo contrário, devemos estar sempre atentos, porque a criança de hoje é o futuro de amanhã. Então cuidemos de nossos filhos hoje, para que lá na frente eles sejam pessoas ainda melhores. Interessou-se por esse assunto? Há muitos conteúdos gratuitos no canal do YouTube que você pode assistir. Pesquisamos dois títulos para vocês, como por exemplo, o filme Uma Viagem Inesperada, Missão Especial e o documentário Arthur e o Infinito. Vamos deixar os links na descrição desse vídeo. E lembre-se de que você não deve limitar seus sonhos, deve sonhar alto e com fé. Não deixe de se inscrever, dar o seu like e interagir conosco. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, dê a sua ideia de mais um assunto para aprendermos juntos e até o próximo vídeo. Namastê! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus